Nós temos visto a utilização do useState para alterar valores numéricos. Como é que funciona se, por exemplo, eu tiver uma string? É muito simples, é em tudo semelhante ao valor numérico. Vamos muito rapidamente resolver essa situação. Então eu tenho aqui um const em que eu vou definir aqui um nome e depois um setNome. Já sabemos que o nome é o valor, o setNome é a função. Neste caso será igual a um useState que vai ser definido aqui por uma função que vai fazer um return de João. Ora, se eu agora apresentar aqui um hr e chamo a atenção para a forma como eu coloco aqui o horizontal ruler do html no js tem que ser colocado sempre com uma tag de fecho então neste caso eu posso colocar aqui um h3 e colocar aqui simplesmente nome, dois pontos e agora vou colocar aqui o meu nome. Neste caso a variável de nome ali, ok? Ou o state de nome. Se eu agora for aqui verificar ao meu browser reparem como aparece aqui o nome. Se eu quiser alterar é muito fácil. Vamos criar aqui um button com um atributo onClick igual a uma função alterar que ainda não existe criada. Vamos aqui criar o texto alterar e agora vamos criar aqui a função. Neste caso o function alterar e vamos alterar da seguinte forma. Vamos fazer aqui um setNome vocês irão ver sempre com muita frequência que eu iria colocar aqui o Joaquim iria ter o meu problema resolvido. Ok? E reparem que se eu vou regressar aqui clicar aqui em alterar vai aparecer Joaquim. O que vai acontecer aqui no entanto é seguindo as boas práticas ou as práticas de performance melhorada o meu setNome deverá ser uma função que vai devolver o novo valor. Então eu vou ter aqui o... Vamos lhe chamar o A de anterior vai ser igual aqui a uma arrow function que vai fazer um return de Joaquim. Ok? Vamos colocar aqui versão 2. Certo? Vamos verificar se funciona. Não é mesmo? Eu vou aqui refrescar. Temos aqui o João clicamos em alterar temos Joaquim versão 2. Bom, isto relativamente às strings. Agora imaginem o seguinte eu vou aqui comentar aliás vou comentar aqui só a parte interior do alterar vamos comentar aqui ou melhor vamos remover aqui todo este código e vamos trabalhar com um objeto. Ok? Eu vou aqui comentar tudo isto. Bom, o que é que acontece aqui? Se eu tiver um objeto bom, um objeto é caracterizado por ser uma coleção de propriedades e valores e dentro do JavaScript ele é definido por chaves e depois temos aqui por exemplo o nome com um determinado valor e depois podemos ter por exemplo a idade com um valor numérico. Bom, aqui nós vamos defini-lo de uma forma em tudo semelhante aos outros modos mas vamos defini-lo como um objeto dentro de um state. Então para isso vamos fazer um const e vamos brincar um bocadinho como se fosse um jogo. Vamos colocar aqui um player e o set player. Isto vai ser igual a use state onde eu vou definir lá no seu interior o que? um objeto. Então neste caso eu vou definir o objeto desta forma. Para facilitar a leitura obviamente eu vou colocar aqui em linhas diferentes e vamos colocar aqui também em inglês o name João vamos definir aqui isto dentro de aspas e depois vamos colocar aqui um score que é a pontuação. Vamos colocar como valor inicial o zero. Bom, o que é que vai acontecer então aqui? Eu posso agora vamos criar aqui um h3 vamos colocar aqui o nome vamos colocar aqui o nome e o nome neste caso é o player.name Vocês podem verificar que o IntelliSense consegue detectar isso. Vamos replicar isto para colocar aqui os pontos e neste caso é o player.score. Vamos aqui remover esta parte do código remover isto que está no fundo e vamos aqui alterar a pontuação. Ok? Então vamos usar ao mesmo o método alterar. Neste caso significa que quando eu fizer um clique neste botão eu quero que o meu score aumente de 0 para 1 de 1 para 2 e assim sucessivamente. Então neste caso se estivéssemos a trabalhar com o JavaScript normal o que nós iríamos buscar seria eventualmente aqui um set player e depois lá dentro iríamos fazer o quê? iríamos apenas alterar o objeto que neste caso é o score. Ok? Colocaríamos aqui qualquer coisa do género score igual a score mais 1. Qualquer coisa deste género iria funcionar. Bom, mas na realidade não é assim que se faz. Neste caso vamos fazer também com a metodologia correta e o que é que eu vou colocar aqui? Vou colocar o player anterior PA só para simplificar player anterior que vai ser passado para o interior de uma função anónima. Então aqui eu vou fazer um return e agora reparem o seguinte eu vou fazer aqui um return de um objeto ok? E nesta parte do objeto eu só quero alterar o score então eu posso colocar aqui o score passa a ser igual a quê? Ao player anterior ok? Ponto score mais 1. E diriam-me a vocês ok? Temos então o nosso problema resolvido. Vamos verificar se de facto isso acontece. Isto é eu estou a devolver ou aqui a fazer um return de um objeto no sentido de alterar apenas a propriedade do score para o score anterior ok? Que é o PA que tinha um determinado score e passa a ser igual a esse score mais 1. Bom, vamos verificar se isto aqui está a funcionar corretamente. Aparentemente aqui não há erros vamos aqui regressar ao nosso código a pontuação está ali vamos alterar a pontuação e reparem o que é que aconteceu uma coisa absolutamente estranha isto é vou aqui refrescar e tenho ali o nome do jogador tenho aqui o número de pontos dele clico aqui ele altera os pontos mas remove-me o jogador é o nome do jogador bom, o que é que acontece aqui de facto nos bastidores? quando eu estou a fazer um return eu não posso fazer um return e alterar apenas a propriedade que eu quero eu tenho que alterar todo o objeto ou pelo menos manter as propriedades que o objeto tem e alterar apenas aquela que eu quero como é que eu faço isso? utilizando aqui uma técnica que é um spread ok? e onde eu vou colocar aqui o PA ok? ora o que é que isto vai fazer? vai fazer com que todas as propriedades sejam passadas para o interior do return ok? isto é todas as propriedades do objeto passam para aqui mas eu vou agora alterar o score especificamente o score para o score que existia mais um então agora já vamos ter uma diferença eu vou aqui refrescar mantém-se o João e quando eu clico na alterar a pontuação eu vou manter o João e vou alterar para 10 obviamente que se eu quisesse alterar também o neste caso o nome eu iria colocar aqui uma vírgula e vou colocar vamos experimentar ok? vamos colocar aqui o name e Joaquim ok? vamos verificar se temos algum problema na compilação não temos vou regressar aqui ao meu browser e quando eu agora refrescar tudo isto mantém ali o João mas quando eu clico na pontuação ele altera as duas propriedades isto é muito importante reter nós não conseguimos alterar uma propriedade eu vou remover daqui a alteração do nome porque não faz sentido mas se eu quero alterar o score ou uma única propriedade do meu objeto eu terei que ter sempre em conta que tenho que trazer para o interior do meu return todos os objetos anteriores ou melhor todo o estado anterior deste objeto ok? isto é extraordinariamente importante bom isto leva-nos a uma outra questão que é o seguinte sempre que possível nós devemos multiplicar ou desmultiplicar isto por vários useState então procurando sempre ao máximo evitar a questão dos objetos simplesmente por causa destas questões que aqui estão ok? apesar de que esta forma de escrever é absolutamente correta não tem qualquer problema nós poderemos ter no entanto um objeto com imensas propriedades e esta linha de código única resolve isso e esta vai nos permitir ou esta e as seguintes separadas por vírulas alterar aquilo que nós quisermos o que é mais comum verificar-se sempre obviamente dentro da medida do possível é nós em vez de criarmos um player como objeto é vocês sempre que possível poderem criar um const colocam aqui player name podem fazer aqui com o snake case player name e depois um set player name por exemplo ok? ou se quiserem preferirem com o pascal case player name e depois aqui para uniformizar apesar de poder ser das duas formas poderem colocar assim desta forma é igual a use state este use state fazer aqui a definição do player name que neste caso poderá ser simplesmente aqui um return de João e depois ter aqui um const para o player score ok? em que temos depois um set player opa player score é igual a use state em que nós vamos aqui então fazer um return do valor zero ok? aqui falta return ok? do valor zero então eu vou aqui comentar esta parte do código vamos aqui comentar toda esta parte e neste caso aqui embaixo eu passo a ter o player name e passo a ter aqui o player score ok? vamos verificar se temos algum problema aqui reparem que ele diz o set player name is assigned a value but never used ok? portanto eu tenho aqui um player score e um player name portanto nós vamos ter aqui o player name e o player score vamos verificar então se de facto o nosso código está a funcionar corretamente aparentemente sim reparem João e pontos zero e quando eu quero aqui alterar neste caso já só tenho que concentrar a minha atenção aqui no player score não vou mexer no player name então eu vou fazer aqui um set player player score nem sequer vou precisar aqui da função ou melhor não vou precisar de usar o set player name ok? mas não tem qualquer problema e aqui eu vou colocar o nome anterior por exemplo que vai passar para o interior de uma função que vai fazer aqui um return do novo nome vamos colocar aqui Joaquim ok? neste caso estamos a alterar o score peço desculpa vamos colocar aqui o score anterior vamos colocar aqui sc anterior e ele vai fazer um return do que? do sc anterior que vai ser aqui ou melhor vai fazer um return do player score ok? score é igual a score anterior mais 1 ok? vamos verificar se não falhou aqui nada na nossa lógica ok? e agora vamos aqui regressar ao nosso código vamos aqui refrescar clicar aqui na pontuação e reparem ele diz-nos aqui não, não pode ser assim desta maneira há aqui qualquer coisa que temos de errado dentro do nosso código bom obviamente que na realidade nós não precisamos de colocar aqui player score porque o que nós vamos devolver é o valor do player score anterior ou score anterior adicionando-lhe mais uma unidade vamos então verificar se está a funcionar corretamente vamos aqui refrescar vamos ali à pontuação e começamos a verificar que funciona corretamente eu chamo a atenção ou quero aproveitar este momento para chamar a atenção do seguinte eventualmente todos aqueles que estão a acompanhar esta playlist vão ver formas de escrita do use state e das funções para alterar o state de uma forma bastante mais simplificada bom é importante que vocês tenham a noção de que esta forma é a forma mais correta para vocês terem uma aplicação com alta performance e a alta performance só irá ser detectada a partir do momento em que vocês tiverem aplicações mais complexas que contêm por exemplo dezenas ou centenas de states se vocês vão fazer uma aplicação relativamente mais básica podem optar sempre pela primeira versão da forma como vocês podem definir isto eu vou aqui relembrá-la é muito rápido bastará não usar aqui a função definir os valores diretamente aqui como argumento do use state em vez de terem uma função e aqui também no set player o que vocês vão fazer aqui é basicamente buscar o quê? neste caso o player score mais um ok? e se fizerem isto desta forma vão ter o vosso problema resolvido na mesma ok? não há qualquer problema mas performativamente no futuro nas aplicações maiores vocês irão acabar por ir fazer pesar um pouco mais a vossa aplicação portanto sempre possível procurem aplicar essa boa prática para que a vossa qualidade de código e a vossa qualidade de construção da aplicação seja a mais indicada e a vossa qualidade e a vossa qualidade